E nesse momento eu cedo a palavra a Adriana. Adriana vai e eu não falo as teclas. Boa noite a todos aqui presentes, a todas as diretoras, aos vereadores e a todos que me acompanham pela internet. Muito obrigado aos companheiros de ter postado sua confiança, espero, não decepcionado. Presidente, eu venho aqui, eu venho aqui nessa tribuna hoje manifestar o meu trabalho sobre outro conselho aqui do nosso município. Eu já abordei aqui o contorno e agora eu vou falar do departamento nosso do tema, do governo. Eu não vou esplanar muito aqui na tribuna não, porque acho que as pessoas que trabalham nesses conselhos têm que começar a prestar mais atenção na legislação nossa, do município, do estatuto, das leis orgânicas. Desde o dia 6, a gente está trabalhando lá no departamento da demanda e nós fomos convidados a participar de uma reunião no dia 6, onde que não tinha pauta na matéria. A gente só foi convidado pela reunião, mas não tinha as pautas. A gente chegou lá na parte da reunião e estava em jogo uma discussão da Serra da Biquinha. Calçamento de bloquete na Serra da Biquinha. Tudo bem. Até aí está tudo certo. Do dia 6 foi para o dia 7, presidente? Do dia 7 foi para o dia 8. Então, eu vi muitos erros nessa deliberação do Podema. Por exemplo, primeiro, não tem paridade, de novo, presidente. Não tem paridade. Segundo, não tem publicidade. Como você vai discutir um projeto dentro do Departamento do Podema, onde você não sabe a pauta para a reunião. E o projeto lá é de R$ 400 a R$ 420 mil. Que deixou na mão do conselheiro. Então, eu anotei algumas coisas aqui, da falha da composição do Podema. Vou repetir de novo. Publicidade. Publicidade de 48 horas. Mas a lei 1164 é de 10 dias. É do demano. Então, faltou isso. Publicidade, paridade, representatividade, legitimidade e rotatividade, presidente. Isso tem que estar tudo dentro do conselho. E um fato que me chamou muita atenção, também, que a gente está trabalhando lá, e todas as pessoas, às vezes, valorizam o trabalho do vereador. Mas muitas ficam debochando e induzindo o conselho a trabalhar errado. Por quê? Foi retirada a cadeira da CEMIG do conselho. Foi colocada a APA 2 no conselho. Mudou cadeiras, presidente. E cadê a lei? Que vem para o Legislativo, que o Executivo tirou a cadeira da CEMIG e colocou a APA 2. O conselho tem o poder de fazer o trabalho do Legislativo, presidente? Não. Então, já que ela mudou essas duas composições, dessas duas cadeiras, ela tem que ver, tem colocado uma lei aqui para nós analisar. Ela não fez isso, já mandou para o Departamento do Demano. E uma outra coisa que eu vi, também, foi até falado lá na reunião, como que funciona? Eu não sei muito de conselho, mas estudo. Estou aprendendo e gostaria muito que o pessoal que trabalha nos conselhos, que procure o Legislativo, para ter informações, porque senão você fica precisando de um ET lá no meio deles. Querendo fazer o trabalho certo e lá vai tudo desorganizadamente. Por exemplo, a Prefeitura tem que colocar um ofício, sei lá, associação de banana, de abacate, de jabuticaba, de moradores, e a associação responder aquele ofício para a Prefeitura, indicando titular e membros. não tinha isso na mesa do Presidente do Codempo. Eu vi só do Legislativo. É um erro. Se não tiver os ofícios lá, não pode ter reunião. Ainda mais para deliberar dinheiro e composição de chapa no mesmo momento. Então, olha o que eles fazem com a gente. Projeto e deliberação de reunião para a composição do Conselho. Está tudo errado, Presidente. Outro fato, agravante também. É muito papel. Desculpa, gente, porque o Conselho dá muito trabalho, mas se funcionar certo o Conselho, é a segunda Câmara Legislativa que tem dentro do município quando os Conselhos funcionam certo. E, Presidente? Está havendo até um deboche da cara do vereador que teve mais gente que ficou indignada, né? Por exemplo, tem a APA 1. Eu não vou falar o nome aqui porque eu fui entrado a não falar nomes aqui na tribuna. A dona da cadeira da APA 1 foi para ser tesoureira do demanda. Beleza, para o titular. O Suprente se candidatou a vice-presidente. Eu me obstilho desses votos, que eu estou com a ata ali também, porque o meu estudo é as atas. Isso que eu estou falando aqui, eu peguei tudo nas atas deles. Eu escrevi ata, não espremei nada, o meu manifesto do voto está lá, de quem vota certo e de quem vota errado. Aí eu faço uma pergunta, Presidente. Desde o Contour, que as documentações estão bem, estão ali, o cidadão entra dentro do departamento de demanda de novo, como suplente, sobe para a vice, se a outra titular é tesoureira, aí eu lhe pergunto, e o Suprente dessa cadeira, eles são três? Então, vereador, isso que eu gostaria de perguntar para a vossa excelência, porque eu já fiz parte de alguns conselhos, se eu sou titular e eu estou presente na reunião, meu Suprente não precisa estar. agora, se o titular aí foi eleito, por exemplo, tesoureiro, como que o Suprente desse titular vai para a vice? Aí ele não teria que estar ocupando, né? Por quê? Porque o titular representante dele já está ocupando. Mas o senhor, como vereador, o senhor não debateu isso dentro do conselho lá? Eu não pude estar debatendo, por quê? Tem outras coisas nos bastidores que a gente mexe com as pessoas que estão trabalhando, desenvolvendo um bom trabalho no município, que são as cadeiras, não das entidades, não, não, não da parte pública, das entidades civis. Por exemplo, quem trabalha na cadeira das entidades civis não pode ser remunerado pela prefeitura, por exemplo. E, nessa ata, eu peguei quatro membros votando, né? E são das entidades públicas. Então, presidente, eu fui orientado através dos cursos que a gente faz de capacitação de vereadores, porque no conselho também não existe que eu vou falar aqui, vamos supor, o meu voto é sempre vencido. Então, eu não posso ficar arrumando um desate dentro do conselho querendo, por exemplo, os meus projetos da área ambiental, discutir ele lá dentro e querer ainda consertar o conselho. Porque eu vou arrumar briga com todo mundo se eu fizer esse trabalho. Só que, esse cidadão que fez essa transgressão de novo ao demã, ele tem conhecimento suficiente, me debochou da minha cara ainda. Eu falei, não tem problema. Eu sou o Ministro Fiscal instituído pelo povo, vou no Legislativo e vou precisar, presidente, que está na Lei 1164 do demã, que a mesa diretora, onde a gente trabalha, podemos intervir. Como? Escrevendo um ofício que o doutor nosso já está preparando e enviando até a mesa do Departamento do Codempo. Para ele corrigir as transgressões que aconteceu. Porque ele estava desde dia 20 de agosto com a portaria vencida. Então, tem prazo para ele previsão, tem que enviar o ofício, tem que se preparar, foi feito nada disso, uma avalanche. Então, quando você for um trabalho desse, você vai errar. Então, eu peço, presidente, no nome do povo de São Tomé, que a área ambiental nossa precisa, sim, de cuidados. Eu e mais um que votamos lá nessa deliberação desde o dia 6 até o dia 8, nós não mudamos na nossa postura, porque aqui tem um preconceito contra o quartos, a pedra nossa, porque a gente estava querendo que colocasse pedra lá, mas já estava tudo pronto com o bloquete, vão colocar as pedra. Só que, presidente, o Departamento do Codempo, não é o que estou falando, não, estou estudando os relatórios lá na ANP, chama o Departamento nosso do Codempo de passivo, não é eu, é os técnicos que chamam ele de passivo. Por quê? Não faz trabalho danada, não faz comissão de trabalho para verificar o que está acontecendo. Pior, presidente, a indignação aqui, porque ele está falando de água, eu estou trabalhando, tem duas pastas de trabalho ali, de água, nascente, compasa, vai para só de meses que eu estou estudando esse trabalho e nós precisamos de um Codema ativo. Tirar isso da MB que nós somos passivo, nós somos ativos. E a minha indignação maior, presidente, eu estou aqui desde fevereiro pedindo placas para a APA e eu descobri que as minhas placas que eu peço, faço trabalho de tribuna, foram todas rasgadas, presidente. Mas isso é um absurdo, a Vossa Excelência tem que fazer até um PO para quem fez uma coisa dessa. só que aí a gente tem que respeitar a energia dos departamentos, porque isso aí sobrecarrega com o departamento do meio ambiente que tem que olhar essas coisas. Então, eu não vou ficar trabalhando aqui nessa tribuna pedindo placas para ajudar a proteger a área da APA e pior, presidente, esse conselho do Codema, R$ 3.500 que vem todo mês sagrado. Esse é o departamento do Codema e a APA, a categoria dela é a unidade de conservação. Tem que ter um estudo prévio para fazer qualquer obra ali. E eu vi dentro do Codema isso que não precisa, que é insignificante. Se até uma casa que você vai fazer, você tem que pegar uma licença do departamento do Codema que tirar uma obra. Isso também está tudo certo. Se eles corrigirem. Só que vem R$ 5.900 por mês para essa área nossa. E eu não vejo investido em nada. Nem as fracas, nenhum trabalho, bacia de contenção eu já recramei no departamento nosso para o meio ambiente que tem três feitas erradas lá geometricamente torta. Uma já furou, já rasgou lá para o meio do par. tem que fazer as limpezas das bacias. Não faz. Então, presidente, eu peço que no nome do povo de São Tomé que temos a do Cerrado, Mata Atlântico do outro lado, um monte de nascente que a senhora assine num ofício para nós corrigir esse conselho. Porque se eles não corrigir, vai para outra instância, porque essa legislação aqui tem que ser cumprida, presidente. e eu não posso ficar lá no departamento do Demã sozinho brigando, porque não é briga, é só estudar isso, presidente. Todos os conselheiros me respeitarem. Porque conselho é muito importante, eu gosto de falar isso, porque além de se representar o seu município e deliberar dinheiro, você ainda representa a sua associação e o seu povo ali. Depois do legislativo, eu gosto de falar isso, o mais importante são os conselhos se estiverem funcionando. Agora, se o conselho estiver aberto só para recolher esse MMS, que feche o presidente. Para quê? Porque vai ter um conselho deliberando e os direitos não estão entrando nos lugares certos, nas matérias certas. Então, eu preciso da ajuda do legislativo, o doutor já vai estar trabalhando nisso, que envia um documento no presidente do CODEMA, do DEMAN, para ele corrigir. Porque eu preciso desse material corrigido. Não vou denunciar que esse é o trabalho que a gente aprende nos cursos, quando você vê erro, coloca ofícios. Se corrigir, tudo bem. Se não corrigir, vai até outras instâncias, porque eu não estou de brincadeira mexendo com água aqui e ouvindo deboche de pessoas experientes que sabem o que eu conselho e ir rasgando a legislação, presidente. Eu muito obrigado. Você pode ter certeza que você vai ter todo o meu apoio e pode me encaminhar ao ofício que eu vou assinar imediatamente. Mas, voltando ao assunto que eu achei muito interessante, as fracas. você ficou um ano inteiro lutando por essas fracas. aí agora você descobriu que as fracas foram feitas, mas que alguém foi lá e rasgou essas fracas. Essas fracas são fracas de mental. mas, então, eu vou falar a verdade para você. Então, tem alguém que não quer que essas fracas sejam colocadas. E se a vossa excelência conseguir descobrir quem que fez isso, eu acho que tem que ser tomada uma medida imediatamente. porque esse dinheiro público, se essas fracas foram feitas, foi gasto dinheiro público para ser feita. Como um cidadão chega, me rasga essas fracas que é para colocar para o turista que visita a nossa cidade, para a preservação do meio ambiente, preservação da nossa água, isso é um crime. Então, tem que ser esclarecido isso sim. E a vossa excelência vai ter todo o meu apoio. Nós temos que preservar a água, temos que preservar o nosso município, o planeta necessita de preservação. Agora, a vossa excelência lutando, trabalhando o ano inteiro, aí me parece um cidadão para destruir aquilo que foi feito, que, aliás, nem foi colocado. Não. Isso foi um crime que você não tem noção do tamanho desse crime cometido. Então, temos que fiscalizar sim, correr atrás, descobrir quem que foi que fez essa ação e tomar as providências necessárias. E aquilo que vossa excelência precisa de mim, estou aqui para te apoiar. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.